olá pessoal e aí gente vocês tá tudo bem aí a super pescaria eu e Samuel vamos ver quem ganha ó deixa eu mostrar a minha varinha é laranja e verde e a minha é verde e laranja e a gente vai pescar os peixinhos são oito quem pescar mais ou não tinha se não quem vai ficar mais vence quem pescar mais vence ai Samuel rolou a cesarinha solta solta ai Samuel pera lá olha gente a varinha enrolou olha esse negócio de enrolar é sério isso acontece em pescaria também então vocês tomem cuidado quando vocês forem pescar tá bom quem gosta de pescar aí já deixa um like nesse vídeo hein que hoje vai ser Samuel e tia Cris quem é menino torce para Samuel e quem é menino torce para tia Cris combinado vamos lá gente torcida da Cris torcida do Samuel vamos lá 3 2 1 já pescai né pescai um pescai um pescai um pescai um da Cris pescai um chosei né o mesmo é que eu consegui pescar o mesmo eu consegui pescar o mesmo e eu consegui pescar o mesmo eu sei que o mesmo eu Pesquei o verde, gente! Pesquei o azul, gente! Pesquei o azul! Eu quero pescar esse! Não! Vou pescar o Samuel! Esse é o meu! Não vai me roubar! Esse é o meu! Esse é o meu! Esse é o meu! Esse é o meu, gente! Ai, nossas maninhas roscaram, gente! Bota lá! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou! Eu vou! O que mudou sem roscar? Ai, quase! Quase que eu fui! Pesquei, gente! A gente ganhou! Esse foi o peixe de marido! Esse foi o peixe de marido! Eita! Eu ganhei por cinco pesos! Eu vou te desafiar com uma revanche, hein! Não acerta isso não! Vamos de novo! Tá bom! Vamos lá! Vamos lá, gente! Espalha bem, hein! Agora eu vou ganhar! Tenho certeza que eu vou ganhar! Vamos lá! Um, dois, três! Já! Pesquei um, gente! O verde! Bonito, né? Gente! Ai, gente! Estou demorando! O que está acontecendo? Vai, rosa! Vai, rosa! Cheguei lá, gente! Rosa! Esse aqui é o rosa! Vai, vai! Rosca! Pesquei um azul, pessoal! Azul! Azul para a Tia Cris! Vamos tentar no canto! Não dá para pegar ele! Azul para a Tia Cris! Laranja para a Tia Cris também! Laranja! Laranja verde! Vem para cá, amiga! Aêêêêêêê! Mais uma pra Tia Cris! Mais uma pra Tia Cris! Eu não consigo pescar essa aqui no canto! Mais uma pra Tia Cris! Mais uma pra Tia Cris! Mais uma pra Tia Cris! Ai, gente! Outro rosa! Ressurreita! Vamos! Agora eu vou pescar o Nemo! O Nemo da Sorte! O Nemo da Sorte! Azul! 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 Agora vai pescar rápido! Agora o verde! Agora o verde para ganhar! Não! Você perdeu! Não! Você rosca a varinha de novo, Samitinha! a gente tá roscando minha varinha sai eu quero ganhar gente tem que pegar para ganhar então gente quem você acha que vai ganhar em eu acho que vai sonhando vai sonhando vai quase não quer ganhar vai não é mesmo o verde sai daí do canto é amor é o que 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 é Eu vou pegar só eu? Eu vou pegar só eu? Ei, ei! Não, enrosca as larinhas, Samuel! Não, só eu que vou pegar! Eu vou pegar! Eu! Eu! O que aconteceu, gente? Foi eu! Não! 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 Agora vai se encartar, gente! Gente, nós dois... Olha o que aconteceu! Ainda bem que o meu tava firme, ó! Tá vendo? Fui eu que peguei! Vamos lá, de novo! Agora eu ganhei uma, Samuel ganha outra! Agora é arrebaixo! Arrebaixo! Vamos lá! Um, dois, três, vai! Vai, Guilherme! Eu tenho que pegar o Nemo! Vai, vai, vai! Nemo! Já peguei o Nemo, galera! Quem gosta do Nemo, deixa o like! Azul! Peguei o Azul! Peguei o Azul! Quem gosta do Azul, deixa o like também pra mim! Quer tá torcendo com a Tia Cris? Escreve aí! Tia Cris! Aí, gente! Peguei o verde! Peguei o verde! Peguei o laranja! Não, não! Esse rosa é meu! Peguei o rosa! Peguei o rosa! Peguei o rosa! Quem gosta de rosa, deixa o like aí, gente! Peguei também o rosa! Peguei o rosa! O azul! O azul! O verde! 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 Eu tô em perigo! Eu tô em perigo! Eu tô em perigo, gente! Eu tô em perigo, gente! Ai, Samuel! Ai, Samuel! Ai, Samuel! Ai, gente! Sai, gente! Vou pegar! Eu vou pegar! Não, quem vai pegar só eu, Samuel! Não, não! Sai! Para enroscar na minha varinha! Eu não tô enroscando! Sai daí do canto, peixe! Peguei! Gente! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Tá bom! Olha aqui, gente! Que peixe bonito! Tá bom, Samuel! Você ganhou! É! Ganhei! Que bom! Que bom! Então tá bom, né, gente! Fazer o quê? Ganhou, ganhou mesmo, né? Não é nada combinado aqui, né, Samuel? Parou! Olha, gente! Começou a chover! Oba! Os peixes vão entrar! O radar! Ih! 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 Mais um! Mais um! Mais um! Tá bom! Mais um! Mais um! Agora, dessa vez, eu ganho de novo, hein! Só para mostrar que eu sou bom! Vai! Eu vou ganhar! Um, dois, três! Vai! Já! Eu não vou ficar conversando! Olha, gente! Eu vou ficar pescando! Eu vou ficar pescando! Vamos lá! Olha, gente! Peguei um Nemo! Peguei um Nemo, galera! Agora eu vou pegar um verdinho! Pensa! Não! Azul! Eu gostei! Bem gostei de azul, hein, gente! Deixa o like! Olha que lindo! Olha esse! Não! Olha esse aqui, gente! Você prefere esse aqui! É mais bonito! Esse aqui, ó! Tá! Ó! Ó! Vamos lá! Agora o azul! Verde! 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 Azul! Peguei! Peguei! Peguei o verde! Respeita! Rosa! Quando você vai conversar, né? Eu já ganho! Sim! 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 Eu ganhei! Eu ganhei! O peixe do meu trabalho! Vai! Eu ganhei! Não tem jeito, viu? Olha, gente! O peixe do meu bem! 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 Parabéns, Samuel! É boa! Tá saindo os peixes! Vem pra mim! Agora, Samuel, eu vou ganhar um prêmio! Qual, Tia Cris? Eu vou te dar um prêmio! Tá bom! Tá? Então tá, pessoal! Só espera um pouquinho, tá bom? Aqui está o prêmio, Samuel! Obrigada, Tia Cris! Olha, gente! É grandão, hein? Vamos ver se o Samuel vai gostar! Vamos abrir, gente! Eu vou sair rasgando todos! Porque esse presente deve ser muito legal! Vamos ver se vai gostar! E aí, gente! Vamos seguir! Vamos ver se vai gostar! Ei, gente! Você já deixou o like se você for no canal? Agora, prepara! Uau, gente! Olha! É um kit de pedreiro! É de ferramenta! Gente! Que legal! Eu quero só ver se vai gostar! O Samuel vai saber o nome dessas ferramentas! E vocês vão ajudar o Samuel, tá bom? Antes do Samuel falar, vocês falam o que que é! Beleza? Tá bom, Samuel? Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Eu não sei se ele sabe todos, né? Eu não sei mesmo! É surpresa pra mim também! Eu vou ajudar o Samuel a abrir, tá, gente? Ó, Samuel! Vou dar uma... Coitadinha aqui! Olha, gente! Que bonito! Você abre, tá bom? Tá bom! Vamos lá! Vamos ver! Ae, abri! Aqui também! Uau! Olha! Que legal! Aí! Vamos lá! Eita! Já vim caindo tudo, gente! Põe no lugar, então, Samuel, que caiu! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Quero ver se vocês vão acertar como é o nome dessas ferramentas! Vamos embaralhar! Tá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Atenção! Essa aqui! É o... Quem sabe? É o... Capacete! Muito bem! Essa aqui! O que é? O que é? Fala aí, gente! Quem sabe? É a lanterna! E essa aqui, gente? Quem sabe? É o martelo! Muito bem! E essa, gente? Essa é difícil! É a chave Phillips! Não, 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 Samuel! A chave Phillips tem um xizinho! Essa daí é a chave de fenda! Nem adianta fazer essa cara! Essa aqui é a chave de fenda! Isso mesmo! Ih, gente! Esse aqui! Esse grandão aqui! Olha, gente! Quem sabe esse aqui é o serrote! Muito bem! E esse aqui, gente? Esse é difícil! Quem acertar? Parabéns! Chave de boca! Muito bem! Eba! Gostou! Gostou, Samuel? Gostei, tia Cris! Muito bem! Gente, é muito bom aprender a trabalhar com ferramentas! Muito divertido! Pede pro papai e pro vovô te ensinar! É muito gostoso! Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!